Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Sou o professor Eduardo e hoje a gente vai falar a respeito de dinâmica, tá bom pessoal? Vamos falar a respeito do conceito de dinâmica. O que seria dinâmica, pessoal? Dinâmica nada mais é que é o estudo do movimento se preocupando com suas causas, ou seja, com o agente causador do movimento. Então, vai ter a presença aqui da força. Então, estuda, ou passou um momento, estuda, estuda o movimento, Estuda o movimento, estuda o movimento, se preocupando com sua causa. Então, significa que vamos estudar as ações das forças. Ou seja, vamos estudar a ação da força. Consequentemente, essa ação da força é descrita por quem? Pelas leis de Newton. Então, nós vamos estudar aqui as famosas e conhecidas leis de Newton. Isaac Newton. Então, veja bem isso, são as leis de Newton, tá? Vamos começar com a primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton é conhecida, a primeira lei, como lei da inércia, tá? Primeira lei de Newton. Ela é conhecida como a lei da inércia, tá bom? A inércia. E o que seria essa lei da inércia, pessoal? A lei da inércia diz o seguinte, que todo corpo que está em movimento, ele vai continuar em movimento. Que todo corpo que está parado, ele vai continuar parado. A não ser que haja ação de uma força. Ou seja, tendência, podemos escrever assim, tendência, tendência de o corpo estar, né? Permanecer parado ou em movimento. Não veja bem, pessoal. A tendência de um corpo estar parado ou em movimento em seu estado de equilíbrio natural. Podemos finalizar assim. Em seu estado de equilíbrio natural. Natural. Tendência de um corpo estar parado ou em movimento em seu estado de equilíbrio natural. Exceto, né? Vou botar assim, exceto. Que haja. Exceto que haja. Uma ação de uma força. Tá bom? Então, essa é a primeira lei, pessoal. Ou seja, se eu disser que um... Vamos fazer um exemplo pra gente entender melhor. Se eu disser que... Eu tenho um determinado objeto aqui. Esse objeto está sendo percorrido por... Está percorrendo 20 metros por segundo. Significa que ele vai continuar percorrendo os 20 metros por segundo o tempo todo. A não ser que haja ação de uma força externa que venha modificar essa velocidade ou parar esse objeto. Tá bom, pessoal? E também, se ele estiver parado, ele vai continuar parado. O que é importante a gente ressaltar é que tem ações de força sendo exercidas sobre o objeto. Mas elas são nulas porque elas são iguais. Então, todas as forças estão sendo exercidas por esse objeto. Mesmo dando 20 metros por segundo aqui, estão se anulando de uma forma que não vai modificar esse objeto. É importante a gente ter em mente isso daí. Beleza. Essa foi a primeira lei de Newton. A segunda lei, pessoal. Essa segunda lei aqui, eu vou colocá-la aqui do lado. É muito importante a gente se atentar na segunda lei da seguinte maneira, tá? Vamos lá. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Opa, já estava no... Só um momento, pessoal. Dá para modificar aqui. Isso. Então, podemos descrevê-la como princípio... O princípio fundamental da dinâmica. E nessa lei aqui, é importante a gente se atentar nos detalhes. Como assim? Ela é descrita pela seguinte equação, né? O princípio fundamental da dinâmica. É só um momento. Vamos lá. É descrita pela força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? O pessoal mesmo, os físicos, uma maneira de facilitar o entendimento, assim para lembrar sempre da forma, eu chamo de física, meu amor, tá? Então, um só. Um momento. Eu achei que eu tinha mudado aqui a cor. Isso. Aí, eles chamam de física, física, para lembrar da forma. Física, meu amor, tá? Então, aqui tem um nomezinho bem romântico. Física, F de física, M de meu e A de amor. Então, física, meu amor, combinado? Mas, o que é importante a gente saber aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos entender melhor isso daqui, tá? Física, ou física, força seria a ação. A força sobre um determinado objeto seria a ação. E a aceleração seria a reação, tá? Reação. É importante nos atentarmos a esses detalhes. Mas, vamos tentar compreender mais sobre esse conceito aqui, tá, pessoal? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, para um melhor entendimento. Combinado? Então, bora lá. Bora continuar. Só um momento. Deixa eu olhar bem aqui. Aqui, ok. Aqui. Estava procurando isso daqui. Vamos lá. Continuando. Então, o que acontece aqui, pessoal? Imaginem a seguinte situação. Eu tenho um determinado objeto aqui. Esse objeto, ele tem uma massa. Digamos que essa massa é de 20 kg, tá? E ele tem uma, um azim de aceleração, digamos que seja de 10 m por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual é a força resultante exercida sobre esse objeto. Então, eu vou pegar FR, F de força resultante, é igual a massa é 20 kg. Eu vou botar o kg para facilitar o entendimento. E o A é 10 m por segundo ao quadrado. 10 m por segundo ao quadrado. Então, eu vou responder 20 vezes 10 vai dar 200. Então, eu tenho uma força resultante de 200. Aí, 200 o que, pessoal? 200 N, homenagem ao físico responsável pela descrição das expressões, das equações. Beleza. Mas o que significa N mesmo? A unidade dele. N seria o que? Seria, eu vou colocar aqui para um melhor entendimento. Seria kg vezes m por segundo ao quadrado. Então, essa daqui é a unidade de Newton. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque se tiver em alguma expressão, por exemplo, 20 gramas, você teria que transformar para quilogramas, tá bom? Porque a força, para achar a expressão em Newton, a gente teria que transformar para quilogramas. Então, é bom ter essas particularidades em mente, ter essas ideias, tá? Beleza, mas vamos continuar para a gente poder finalizar o raciocínio aqui, tá, pessoal? Ainda tem algumas coisas que eu tenho interesse em falar aqui para vocês. Então, preste atenção aqui. Por exemplo, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Então, um objeto aqui. Aí, eu tenho ações de força sobre esse objeto, né? Várias forças sobre esse objeto. Então, força aqui, força aqui, força aqui e força aqui. Digamos que essas forças são as mesmas, a mesma intensidade, tá bom? Elas têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo. Então, se eu fosse calcular a força resultante, digamos que eu vou chamar, vou dar a numeração para essas forças, tá? Para facilitar. Estou dizendo que essa daqui é F1. Estou dizendo que essa daqui é a F2. Estou dizendo que essa daqui é a F3. Estou dizendo que essa daqui é a F4, tá bom? Só para entendimento. Então, se eu fosse achar a força resultante, a força resultante, seria somatório de todas essas forças aqui. A força F1, a força F2, a F3, mais a F4. Ou seja, eu estou somando todas essas forças aqui. De cara, eu saberia que essas forças dariam zero. Aí, você diz, zero? Como assim, professor? Como que o senhor sabe de cara que vai dar zero? Mas, vamos tentar entender para vocês saberem direitinho. Como elas são idênticas, assim, em questão de aspecto de intensidade. F1, veja que ela está indo no sentido positivo de Y, para cima. Mas, a minha F2, ela está indo no sentido negativo de Y. Então, eu boto menos F2. Mas, a F3 está indo no sentido horizontal positivo de X. Então, ela é positiva, F3. Mas, veja que a minha F4 está indo no sentido negativo. Então, quando você pegar isso daqui, você vai ver que vai se cancelar. Então, a minha força resultante, ela é igual a zero. Então, a minha força resultante é igual a zero. É importante a gente ter essas situações em mente, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer mais um exemplozinho aqui, para sedimentar o conhecimento, para a gente poder finalizar aqui a ideia e depois continuar com a terceira lei de Newton. Exemplo. Por exemplo, eu tenho mais uma situação aqui. Digamos que, nessa situação agora, eu tenho um objeto. Esse objeto, ele já foi dado a força. Digamos que a força dele é de 300 newtons. E ele tem uma aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber o valor da minha massa, como que eu calculo a minha massa. Aí, pessoal, eu só vou isolar. Se eu sei que a força resultante é igual a massa vezes A, se eu estou querendo achar massa, vai ficar massa igual a força dividido por A. A força é 300 e A é 30. Corta, corta, corta. 30 dividido por 3 vai dar 10. Dá 10 o quê? 10 quilogramas. Então, achei a minha resposta. Está vendo? Se eu quisesse calcular outra coisa que não fosse a força, eu ia fazer essa analogia. É importante vocês terem tudo isso em mente, tá bom, pessoal? Então, nós vamos para a terceira lei de Newton, para não se estender demais o conteúdo. A terceira lei de Newton é bem simples, bem tranquila. Terceira lei... Deixa eu só mudar a corzinha aqui para facilitar o entendimento, tá? Terceira lei de Newton. É conhecida como lei da ação e reação. Lei da ação... E reação, tá? Então, vai bichar de cabeça, bem tranquilo. E como que vai funcionar a terceira lei de Newton, pessoal? Vamos imaginar a seguinte situação para ficar mais fácil o entendimento. Imagina que eu tenho uma pessoa aqui. E essa pessoa tem um muro aqui. E essa pessoa é como se fosse aquele homem elástico lá dos catástrofantais. Dá um soco aqui. Digamos que esse soco que ele deu foi de 150 N. Ou seja, ele teve uma ação de 150 N. Também o muro vai dar uma reação para ele com a mesma expressão. Ou seja, também vai ser de 150 N. O muro rebate a mesma coisa. Tá bom? Então, lei da ação e da reação é basicamente isso. Lógico que se fosse analisar quem iria sentir mesmo. A dor era a pessoa, né? Que era um ser humano que tem sentimento, que sente algo. O muro não ia sentir nada, não. O muro, se pudesse falar, só ia dizer. Continua batendo, né? É basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Um grande abraço.